Existe um poço Minha alma segue e não se cansa de caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa de caminhar Se tu soubesses quem pode dar-te a vida Seria dissolvida a mágoa mais cruel Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa de caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa de caminhar Jesus é vida Vencendo toda a morte Mudando a nossa sorte Livrando-nos do mal Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa de caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa de caminhar Minha alma segue e não se cansa de caminhar Minha alma Minha alma zg